Ó pessoal, estamos indo para a fila do almoço, lá dentro tem fila grande Estamos aqui ó E o sofrimento continua Olha a nossa fila aí, para o almoço Ninguém pode perder as próximas viagens do marinheiro da estrada, é nóis É isso aí Vamos lá ó, todo mundo indo para o almoço Aí meu povo, olha eu aqui de novo O marinheiro da estrada, a novela da vida real É isso aí gente, ainda estamos aqui no CD do Matheus Na fila da onde? Na fila do rancho Para pegar aquela boia maravilhosa Mas enquanto eu vou pegar aquela boia maravilhosa pessoal Eu vou deixar vocês com o próximo vídeo da nossa série Belém Da onde quer mesmo, de Fortaleza a Belém Então ok, assistam aí o nosso próximo vídeo Chegando, chegando na cidade de Belém Vem com a gente, vem Vamos torcer gente, em Belém a gente consiga fazer uma entrega rápida São oito horas, nove horas e vinte e cinco minutos Não, oito e vinte e cinco Oito horas e vinte e cinco minutos Queremos ver se até as dez Faltando setenta e cinco 74 agora, até o local da entrega Quero ver se até as dez horas da manhã a gente está lá Já coloquei o endereço Já está com o endereço aí então De setenta e quatro 74 quilômetros Até o nosso destino Aí Desconhecido do marinheiro Vai tirar foto, olha lá Vai parar para tirar foto Deixa eu ir devagar para você Ele vai Ele vem para tirar foto Esse posto aqui também A gente já ficou Vai parar mais na frente Legal, né? Cara Está parando ali na frente Ele vai parar lá na frente Ele desviou do sinal Tirou a câmera Para fazer uma gravação Esses fãs me emocionam A gente se emociona mesmo Esses fãs emocionam a gente Às vezes a gente está num lugar longe de tudo Gente, né? Não que Castelhal seja um lugar longe de tudo Longe da nossa região Do lugar que a gente é acostumado a morar Se tiver espaço lá Se tiver espaço lá Vou dar uma parada lá para cumprimentar ele Então a gente está acostumado Estar nesses lugares distantes de tudo Do lugar onde a gente é Do sul E de repente chega aqui no norte O pessoal acompanha a gente E acompanha e são assim, ó São fotos mesmo Ele parou lá na frente Para fazer uma tomada Para fazer uma gravação Olha ele lá Vai devagar Vou até mais devagarzinho um pouco Eu acho que vai dar para parar Aí ele vem fazendo uma gravação Fazendo uma gravação com o canal dele Então, sei lá Aê Vou até dar uma parada aqui Para cumprimentar ele A pessoa que tem Esse carinho pela gente De parar mais na frente Tudo Fazer uma gravação Merece Merece registrar esse momento com ele Então vamos lá conhecer Vamos ver quem é ele É isso aí, gente Paramos para encontrar O nosso amigo Francisco O nome dele Né Ele pertence a vários Vários grupos aí De flogueiros Provavelmente, né As pessoas que gostam aí De ficar fotografando Gravando caminhões Aí ele viu a gente Ele é o costume Ele é seguidor do canal também Mostra a foto dele aí Ele ainda mostra Isso Um abraço, Francisco Obrigado por você ter parado aí E ter olhado Ter Tirado Feito um vídeo Vai passar para um amigo dele O vídeo que tem canal No YouTube também Para o amigo dele Divulgar A nossa O nosso canal também Né Então isso é muito bacana Gente Isso é muito Gratificante Quando a gente encontra Um carinho desse Do Do fã Do inscrito Opa Agora foi Meio rápido Na bombada A bombadinha Parecia menor Então isso aí Deixa a gente Muito Muito feliz Né Leila Muito Muito Nossa É Não tem preço Gente Isso não tem preço Passando aqui pelo centro Pela região Na verdade o centro Né gente Fica mais umas duas ruas Para frente Para a direita Para a direita Aliás Para a frente Não para a direita Fica bem A parte central Do Do De Castanhal A gente já mostrou A praça lá Sim Já fomos Na praça As vans Parando As vans Aí A gente vai Tomar muito cuidado Com essa sinaleira Aí Que esses tempos aí Eu recebi uma Uma cartinha De uma sinaleira Dessa Que ficou com saudade Da gente Mandou até uma foto Para lembrar Também são nossa fã Gente Ah Esses sinaleiros aí Esse semáforo aí É fã do canal Do marinheiro também Uma vez nós passamos aqui Eles tiraram foto Da gente né Mandaram direto Lá pra casa Só que eles são Os fãs que cobram É Eles cobram Para tirar foto né Eles tiram Em vez Da gente cobrar Para eles Bater foto da gente Eles que cobram Para tirar foto Da gente Você vinha Vindo atrás De um caminhão né É Aí O caminhão passou E quando eu passei Atrás dele Não vi que o sinal Estava vermelho Passei no sinal vermelho É Então agora eu estou Estou tendo muito mais Olha as câmeras Aqui ó Pra grau Pra grau Pra grau Como é que é Pra grau Pra grau Isso Isso É isso aí ó Tá grau Isso Pra quem pisa na faixa Passa por cima Fica parado na faixa Faixa de pedestre Ou Passa o sinal vermelho Aí recebe Recebe uma lembrancinha Lá em casa Nenhum marinheiro recebeu Marinheiro Tô com saudade de ti Tirei até uma foto aí De saudade Deveria ter parado No Bradesco Agora esqueci Mas a gente também Já está com pressa Pra ir Nós estamos com pressa Estamos com horário Meio Meio apertado Meio apertado E aí que vem a toda Eita Eu tô com vontade De comer dessas coxinhas Também Ah tá boa Essas coxinhas Não consegui comer ainda Mas tá boa Daqui a pouco você vai Especiar agora Olha A massa A massa também É muito boa A massa é muito suave Você viu que boazinha Que eu sou Eu servi você Cuidando Pra você comer Colocando Molinho de pimenta E eu não comi ainda Isso Mas já já Você vai comer Daqui a pouco Nós já vamos sair daqui De Castanhal De Castanhal Daí a gente para a gravação Depois a gente mostra Chegando no cliente Isso Depois a gente mostra já Nós vamos mostrar A nossa chegada no cliente Pra vocês verem Como é que tá o clima lá Se tem muito caminhão Se não tem Tá Só pra vocês darem uma olhada O trajeto aqui Todo mundo já conhece Já gravamos Já gravamos Chegando lá A não ser que tenha Mais alguma preguiça Querendo Ajuda Ajuda A fazer a travessia Olha aí Já passou pela direita Olha só Pelo acontamento Isso não pode Seu banho Principalmente você Que transporta Passageiros Aí Olha aí A gente costuma Pessoal Tem muito aqui Nessas Esse posto Que tem aqui na frente A minha esquerda Mais um pouquinho A frente ali Tem muitas oficinas Aqui Não só oficina mecânica Com muita loja De peças Pra caminhão Aqui ó Aqui do lado Aqui É tudo loja De peças Pra caminhão Peças Pra caminhão Pra automóvel Do lado aqui No posto ali Tem mais Na outra rua Tem mais É tudo Loja de acessórios E peças Pra caminhão É Quando nós voltar Nós vamos parar Na elétrica E na Fazer regulagem Das portas Isso E a mais Mais regulada Na tua porta Vou ter que parar Na eletricista E ajeitar Algumas coisas Do elétrico Que ele tem que fazer No caminhão E fazer Baixo de porta Também Porque algumas portas Às vezes Tem que bater forte Pra tá Fechando Pra tá fechando Passagem por Castanhal Mandar um abraço É Humberto Seu Humberto De Castanhal Humberto mora aqui Próximo aqui Sabia? Ah sim Bem perto Aqui Mora Seu Humberto De Castanhal Grande abraço Seu Humberto Altemir Também mora Aqui em Castanhal Altemir Também Aqui em Castanhal Já conhecemos Já conhecemos Os dois Já nos encontramos Tanto no seu Humberto Quanto com o Altemir Então um abraço Aí aos dois E tem o nosso inscrito Walter Aqui também Que mora em Castanhal O Walter também A gente se encontrou Com ele A gente se encontrou Com ele Aqui na praça Nesse trevinho Nesse trevinho Aqui a gente se encontrou Com o Walter Também de Castanhal Um abraço Aí galera De Castanhal Passando aqui Pela praça Do Cristo Tem imagem ali A estátua Do Cristo Redentor E passando por aqui Oh meu Deus do céu Fica em cima da faixa Não meu filho Tanto lugar Primeiro ela passa Pela direita Depois que a parada Em cima da faixa Tanto espaço Pra encostar E a gente Se obriga Às vezes Ficar puxando Muito pela esquerda Mas é isso gente Daqui a pouco A gente vai chegar Em Belém Vamos mostrar a chegada Pra vocês Olha aí gente Quase chegando já No nosso destino Mateus Vire à direita Na avenida Augusto Montenegro Belém Avenida Augusto Montenegro Chegando aqui Na avenida Augusto Montenegro Continue na avenida Augusto Montenegro Por quatro quilômetros Três e meio Ela não é muito séria Essa menina não Ela acha que você Vai correr muito Daí ela tem que dar Uns quinhentos metros De prazo Pra falar Pra você conseguir parar É gente É uma caminhada São quase Mil e quinhentos quilômetros Os quais Alguns deles Enfrentando Muitos buracos Muitos obstáculos Pela pista Mas Estamos chegando Carregamos o caminhão Na terça-feira Consertamos a Muriçoca Na quarta-feira E na quarta-tarde Saímos de viagem Sábado pela manhã Cinco para as dez Da manhã Vamos chegar ao mesmo horário Que a gente chegou Aquele dia Praticamente Dez horas da manhã Cinco para as dez Da manhã Nós vamos chegando No nosso No nosso destino Armazém Mateus Pela terceira vez Fazer entrega Aí pro O armazém Mateus E vamos nessa né gente É vida que se segue Terminar a concluir Mais encontrado E depois Ver o que nos espera Para frente Aonde que será Que o marinheiro Vai agora No colher Qual será O próximo destino Sul Sudeste Centroeste Nordeste Nordeste Qual será Aí Tá aberto Tá aberto As sugestões Espero gente Todos vocês Tenham gostado Desse passeio Dessa viagem Devagar De Fortaleza Até A cidade De Belém Gostei de conhecer Novos Caminhos Novas cidades Novas rodovias Né Isso Rodovias Que a gente Ainda não havia Tá com sono Não havia pego Não é que eu vi A mulher lá do outro lado Abre a boca Eu vi a mulher bocejar Já deu vontade De bocejar também Parece estranho Né Você vê uma pessoa Bocejando Já dá vontade De bocejar também É a mesma coisa Que vê uma torneira Pingando água Né Dá vontade De fazer xixi Também Essa Essa tática É muito usada Às vezes Por mães Fazer a criança Fazer xixi Vai no banheiro Liga a torneira Abra a torneira Isso Ajuda A incentiva A criança Fazer xixi Parece que Nosso Nosso cérebro Tem uma Um senso de sentido Quase chegando Quase chegando Ó Nosso Armas Zem Mateus E agora Leila É Melhor de três Agora É É Vamos tirar O melhor de três Na primeira A primeira vez Cinco dias Na segunda vez Descarregamos No mesmo dia E agora Melhor de três Vamos ver O que vai sair Agora Se a gente Vai conseguir Descarregar No mesmo dia Ou se a gente Vai ficar Pra Pra semana Que vem Tudo é uma Isso dá uma Eu vou dizer Assim Uma apreensão Uma apreensão Uma angústia De saber A gente fica Meio Não é meio Angustiado A palavra Mas é Eufórico Sei lá Eu disse apreensão Não Apreensão Eu já estou Confundindo As palavras Do nosso Vocabulário É Dá uma Apreensão Tá chegando Marco Aurélio É Então Olha ali A bandeira Do Atacadão Já está dando Pra ver A bandeira Do Atacadão Já se mostrou E aqui No Pará O Atacadão Usa a bandeira Do Pará Não usa a bandeira Nacional Outra vez Não era A bandeira Do Brasil Não sei Deixa eu ver Um pouco mais Aqui Tem gente Jundando Na pista Chegando Aí Poucos metros Ele mostra O Mix Mateus Nós vamos ter Que entrar Um pouquinho Depois É O Mix Mateus É aqui Né Aí ó Mix Mateus A primeira vez A gente entrou Aqui Era lá Na frente Esse é o Mix Mateus Tá E a gente vai Entregar No depósito Mateus Mais um pouco Pra frente Passa o Mix Mateus E logo mais A gente entra Aqui ó Onde está entrando Aquele caminhão Onde está entrando Aquele caminhão Deixa eu trancar Um pouco as pistas Aqui Pra mim ir devagar Poder entrar Aqui É uma buraqueira Muito grande Deixa eu entrar Bem devagar Aqui Olha Uma pedra Bem alta É isso aí Gente Ei fila Já pra entrar Meu Deus do céu O negócio O bagulho Tá doido Homem O bagulho Tá doido É muita gente É muita gente É muita gente Olha aí quanto caminhão Meu Deus do céu É o bagulho Aí é doido Agora vamos ver Quantas Quantas pessoas Vai ter Tá Aqui Pra fazer Essa entrega Aqui no Mix Mateus Vamos ver Quanta gente Vai ter Na nossa frente Não é pouco Não Dessa vez Mas vamos ver Se a gente Leva a sorte Não grampeou Aquilo Não Eu não Aquilo é caro Justamente O que contou Por clipes Provavelmente Uma dessas Paradas Da fiscalização Bora ver Gente Bora ver Deixa ele ir Então vamos Chegando aqui Mix Mateus Tudo bem? Tudo certo Chefão Epa A nós Aê Aê Chegando aqui De novo Mais uma vez Do Mateus Opa Tem almoço Tem café Almoço e janta Pro motorista E pro Carora Obrigado 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 Né Agora Servido Almoço e janta Pro motorista E pro ajudante Então Quer dizer Que nada De abrir cozinha Dessa vez Meu Deus do céu Só espero Que Que a gente Saia logo Né A gente Apesar Não adianta Ficar aqui Comendo Por conta Deles Aqui Mas Um bom Tempo Será que Já vamos Trocar aqui Já foi Aqui Ah mas Lá na frente Seria bem Melhor É Seria Mas pelo jeito Lá ó Tá congestionado Vamos lá Vamos encostar Aqui gente Pra ir lá Levar a nota Depois eu vou lá Ver se tem mais Alguma vaga Pra lá Pra nós Tá ok Galera Pessoal Eu vou ali Ver Se tem muita Gente Entregar a nota Lá E daqui a pouco A gente volta Pra encerrar o vídeo E ver quantas pessoas Tem Tá vindo Tá vindo Tá vindo É você Aí pessoal Cheguei Antes de eu Falar alguma coisa Vou dar uma ré Aqui Que eu vou Colocar o caminho E eu trabalho Ah então Depois você fala Tá É gente Pensa na quantidade De caminhão Que tem Eu pensei Que a mulher Lá já na recepção Já ia me dar Café Almoço E janta Já pra Trinta dias Jota direto Tô louco São mais de Cem caminhões Na nossa frente São mais de Cem caminhões Na nossa frente Então vamos torcer Né gente Torcer Que Que a gente Consiga sair logo Né Já que você acha Eu vou encostar Eu vou encostar a vuriçoca Ali do lado Se eu não me engano Ali do lado Tem uma vaga Do lado desse caminhão Aqui A gente encostou Quando saiu da descarga Nesse lugar aí Então vamos Colocar o caminhão Ali Acho que vai dar Vamos manobrar aqui gente Aí a gente já Falou Aqui tem vento Aí gente Tem mais De cem pessoas Na nossa frente Ainda não sei Exatamente Que número Que nós somos Mas são mais De cem pessoas Na nossa frente Nós não temos Previsão De De descarga Perguntei pra moça Se era igual A vez passada Que carro Com caminhões Com pouca carga Se eles descarregavam Tipo Depois das três Que nem aconteceu Na vez passada Ela disse Que não tinha previsão Já recebi Os tickets De Almoço E janta De hoje Pra mim e pra Leila Nós podemos ir lá E pegar Tomar café Café da manhã Almoço E janta Né Aí ó Café da manhã Almoço E janta Então Dos bares O menor Uma Uma despesa Menos Né Pelo menos A gente vai ter Não vai ter que estar Correndo atrás De coisa E ficar correndo Atrás de comida Mesmo porque aqui no Pará É muito complicado É muito complicado É muito complicado Porque aqui chove muito E as vezes Você não tem tempo De abrir a cozinha Na hora que vai Pra fazer comida Chove Então a gente não tem Realmente previsão De saída daqui Mas vamos torcer O que que você achou Tá agradecido Tá ok gente Muito obrigado a todos Obrigado de coração Forte abraço Do marinheiro Fiquem com Deus E que Deus Os acompanhe E aí